Prefeito, tem uma última aqui, que na última semana foi divulgado que a gente conseguiu zerar, pelo menos temporariamente, a fila de vagas para creche de crianças de 0 a 3 anos. Essa fila é muito dinâmica. O senhor acha que a gente vai conseguir manter esses números positivos aí durante todo o ano? Paulo, positivo vai ter, claro que zerar assim de 100% não, porque sempre vão nascendo crianças e já vão entrando na fila e mudança de crianças para Maringá e isso é mais ou menos natural. Acho que é importante dizer que quando eu assumi a prefeitura em 2017, nós tínhamos 5 mil crianças na fila, só de 0 a 3. Então, você imagina a população de Maringá em 2017 e 5 mil crianças. Implementamos aquela resposta rápida, que foi referência no Brasil, que é a compra de vagas na iniciativa privada. Então, hoje praticamente está zerado, claro que vão sendo feitas novas matrículas, mas eu acredito que podemos trabalhar como praticamente zerada a fila. Tem alguns casos que eventualmente os pais não concordam com a distância, talvez a creche fica um pouco longe e os pais não querem. Isso às vezes acontece sim, mas de forma geral nós estamos cumprindo até mais do que a obrigação, porque 0 a 3 é facultativo, mas aqui em Maringá nós estamos oferecendo vaga para as crianças. E, aliás, não só vaga, mas vaga com qualidade, fazendo uma educação de excelência, como vocês viram, todo o material pedagógico, kit escolar, já pronto nas escolas, para ser entregue no primeiro dia de aula, que é agora, 7 de fevereiro.